Bom, vamos lá, né? Verso 3, Isaías 53. No hebraico está assim. Nivze va shadau ishin ish makel ovot vi idua sholi uke master panin mimenu nivze velo shashavinuhu. Vamos lá. Por que ele está falando assim? Aqui ele está aludindo as coisas que eles passaram no Egito, a Síria e também o que eles estavam passando no momento. Certo? Porém, vamos para as expressões, né? Fazer uma comparação e mostrar que combina com o povo de Israel. Desprezado e rejeitado pelos homens. A gente não precisa investigar muito, né? Fundo na história de Israel para a gente perceber quanto esse povo foi desprezado pelos povos. Teve faraó, teve o Egito, a Babilônia, no qual é o contexto no qual ele está aludindo. Depois teve a Síria, né? Primeiro, né? Grécia, Roma, o próprio cristianismo, alguma parte dos cristãos. A Segunda Guerra Mundial. Várias coisas. Inquisições, fogrons, expulsões em massa, exílio, deportações, calúnias de sangue, né? E no século, no pleno século XX, né? O Holocausto. No qual seis milhões de judeus pereceram nos fornos crematórios ou envenenados. Então, assim, é uma coisa que não precisa falar muito. Agora, a expressão homem de dores, né? Experiente em enfermidades. Naquela época eles já eram experientes, porque eles já tinham passado pelo Egito, pela Síria. Homem de dores, experiente em enfermidades, é mencionado por Isaías. Dele, os povos até hoje escondem o rosto, desprezando e desconsiderando. Ó, vamos ver Isaías 49, 7. O que é que diz lá? A gente já sabe que Isaías 49 está falando de Israel, né? A gente já viu, já mostrou. Ó, Isaías 49, 3 diz. Diz-me, tu és meu servo, Israel, em quem me glorificarei. Ó, o verso 7. Assim diz o Senhor, assim diz o Eterno Redentor, o Santo de Israel. Aquele cuja alma é desprezada, vilipendiada pela nação. Ao servo dos tiranos, reis o verão e se erguerão, príncipes o verão e se prostrarão, por causa do Eterno, que é fiel, do Santo de Israel que te escolheu. Aqui também é um cântico do servo, né? Que é o segundo cântico. E está falando que Israel ia ser exaltado. Por causa do Eterno. Exaltado por quê? Porque eles iam sair do cativeiro lá da Babilônia. Você vê isso também em Salmo 44, 13, né? Israel como opróbrio aos seus vizinhos e escarne e zombaria. Salmos 44, 14, que é um provérbio entre as nações, né? Um meneio de cabeça entre os povos. Jeremias 10, 19, fala que Israel é quebrantado, né? Sua chaga causa grande dor, né? Jeremias 30, 12, fala do ferimento de Israel que é gravíssimo. E lembrando que Jeremias e Isaías foram contemporâneos, né? Eles escreveram na época do exílio da Babilônia. Vale a pena lembrar disso. Até o próprio Jeremias, isso aqui é uma coisa até relevante para a gente. Mas Jeremias, ele também identifica a Israel como sendo servo. Jeremias 30, verso 10, diz Versículo 11 Ou seja, aqui até Jeremias cita o Israel sendo servo. Porque ele foi contemporâneo de Isaías. Eles escreveram mais ou menos na mesma época do cativeiro da Babilônia. Vamos lá. E Jesus combina com Jesus? Jesus era desprezado dos povos? Porque não é isso que o Novo Testamento diz. Ele era seguido por multidões. Então, não tem como ele ser desprezado. Você vê isso em Mateus 4, 25, Lucas 23, 27. Ele era famoso, né? Por toda a Galiléia e por todos era admirado, né? A gente vê isso em Lucas 4, 14, também verso 15. Então, assim, não se aplica a ele isso daqui de ser desprezado. Tem gente que ele considera até como um próprio Deus. Então, isso não é ser desprezado. Isso desde a sua época e hoje muito mais. Você vê a maioria da população mundial é cristã. Então, é uma coisa que não se aplica nem à época dele. E ele também tinha doações, as pessoas ajudavam ele, né? Você vê isso em Lucas 8, do 1 ao 3, as mulheres ajudavam ele. Ele também participava de banquetes e grandes festas, né? Lucas 7, 36, 11, 37, 14, 1. E assim, ele era uma pessoa conhecida. Não era desprezado, então. Isaías 53, 3. A gente vê muito mais Israel, né? E nada a ver com Jesus. Tá bom? Então, esse é o meu comentário do versículo 3. Bom, pessoal, vamos lá para Isaías 53, 4. Eu vou ler de uma Bíblia cristã aqui. Diz assim, Você vê que o tempo verbal está sempre no passado. Ele está falando do servo. Vou ver do hebraico aqui agora. Diz assim, Certamente ele levou as nossas enfermidades. E nossas dores suportou e nós o tínhamos como alguém abatido, ferido de Deus e oprimido. Ele está falando de quem aqui? De Israel, abatido e oprimido. E vítima do castigo. Que castigo? Do cativeiro que eles estavam passando. Porém, vamos lá para as expressões. Ele levou as nossas enfermidades. O servo de Deus, o fiel remanescente de Israel, sofre juntamente com os pecadores dentro do povo. Levando as suas dores. Que era coletivo ali. No cativeiro estava todo mundo. Estava o bonzinho e estava o que merecia. E também a gente vê nos profetas, né? Os antigos também. Eles sempre pediam intercedendo pelo que de fato pecaram contra as leis de Deus. Moisés também, por exemplo. Pediu a Deus que perdoasse o pecado do povo, né? Levou sobre si a enfermidade de sua nação. Você vê êxodo 32, do 11 ao 12. Daniel também, né? Daniel, né? Embora sendo justo, né? A história lá de Daniel. Assumiu a culpa pelo erro do seu povo em suas orações, né? Ou seja, levou, por assim dizer, as enfermidades de sua nação e de sua gente. Você vê isso em Daniel 9, do 4 ao 5. Jeremias também é um bom exemplo da sua ousada e apaixonada defesa pelo povo também. Mesmo quando não correspondia à vontade de Deus. Vê lá em Jeremias capítulo 30. Então é nisso. O fiel remanescente, ele sempre pagava. Sempre levava também a culpa junto com o infiel. Inclusive, eles estavam juntos no exílio, né? Ou seja, não é sempre no meio do povo, gente? Tem uma pessoa que é inocente. Nação não peca toda. Todo mundo... Não, sempre tem. Não é a tua que eles... Ele levantou profetas, né? Homens justos. Para instruir o povo. E esses homens, eles estavam no exílio também. A expressão ferido de Deus e oprimido. Como a gente vê aqui no versículo 4. Ó, Israel, ele foi ferido de Deus. Pois, segundo os profetas, foi o próprio Eterno também que causou sua chaga. E ele mesmo, quem sara, né? Porque ele foi ferido por Deus. Ó, você vê isso em Isaías 60, capítulo 10. Que fala que Deus feriu Israel em sua ira. Também em Oséias 6, lá no comecinho. Que ele fala que o Deus mesmo que fez isso com eles. Deus feriu Israel e é ele quem o cura. Você vê isso em Oséias, capítulo 6. Oséias, ele profetizou mais ou menos no século 8. Antes do exílio, mas ele ali se dirige para o pessoal do norte. Né? O reino do norte. Salmos 44, 19, né? Fala também que Israel foi ferido pelo Eterno. Então, assim, já era conhecida essa expressão pelo povo. Agora, de Jesus também, eles falam que ele tomou, né? Sobre si, enfermidades. Mas, assim, que enfermidades Jesus tomou? Ele era um homem doente? Ele levou nossas enfermidades. Mas enfermidades do quê? A enfermidade espiritual. Mas como se explica isso? Então, é uma coisa que as pessoas falam, mas não tem muita base. Ah, ele foi ferido de Deus e oprimido. Um monte de gente morreu pendurada no madeiro. Mas ele trouxe redenção. Morreu em nosso lugar. Mas aqui não está falando disso. Muita gente pega esse versículo para falar disso, né? Ele morreu em nosso lugar. Você não vai morrer? Ah, não. Mas tirou os nossos pecados. Mas você não tem pecado? Ah, mas nos livrou da condenação. Ah, mas até o Novo Testamento ensina. Se você não andar na linha, você vai ser condenado. Então, é uma coisa que não tem muito a ver. Então, assim, a gente pegou aqui o verso 4. Mostrou essas enfermidades, né? Que os justos carregavam. Inclusive, os profetas foram levantados naquela época. Eles também passaram pelo exílio. Nossas dores suportou. E nós o tínhamos como alguém abatido, ferido de Deus e oprimido. O povo de Israel foi abatido, ferido de Deus e oprimido. E lembrando o contexto. Aqui o tempo verbal está falando de uma coisa que já era conhecida. Ele não está só falando do exílio. Ele está relembrando também a época de faraó. E a época do Egito. E você não vê que isso daqui não é uma profecia. Isso daqui está no tempo verbal. Está falando como se fosse no passado. Então, é importante se respeitar o tempo verbal. E a gente está vendo o contexto que eles estão de exílio. Tá bom? Então, esse daqui é o versículo 4. Meu comentário. Vamos para o 5 agora. Vamos lá, pessoal. Verso 5. E ele foi profanado. Ele foi profanado pelas nossas transgressões. Oprimido pelas nossas iniquidades. A disciplina da nossa paz estava sobre ele. E pelo seu ferimento fomos curados. Vou ler também numa Bíblia cristã. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazernos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Bom, vamos lá. Profanado pelas nossas transgressões. É o que eu sempre falei. O fiel sempre paga pelo infiel. Israel foi chamado de povo santo. Separado para o seu Deus. Você vê isso em Deuteronômio. Capítulo 7, verso 6. Entretanto, as transgressões da maioria do povo rebelde. Fizeram com que a sua vocação à santidade fosse profanada. Por mais que não fosse todos, as pessoas sempre pagavam. E Israel era profanado por causa disso. Isso ocorreu também com a terra de Israel e com o templo sagrado. Que é muito precioso para eles. Inclusive, Ezequiel fala sobre isso. Você vê isso em Ezequiel 24 e 21. Então, profanado pelas nossas transgressões. Como a gente já sabe quem é o servo, o que é o justo. E eles pagavam pelas transgressões dos outros. E a fama de Israel era profanada por causa das transgressões do povo. Agora a expressão. A disciplina da nossa paz estava sobre ele. A disciplina é a palavra de exortação, arrependimento, que pode sempre trazer paz a todo Israel. Está na boca dos justos, dentre o povo. O ímpio, todavia, rejeita a palavra de correção e ignora a disciplina. Nessa passagem é uma espécie de reconhecimento de que a palavra proferida pelo servo, no qual os profetas, é aquilo que pode trazer a paz também. Você vê isso em Jeremias 25 e 4, Jeremias 29 e 19, Jeremias 35 e 15, Daniel 9 e 6, Daniel 9, verso 10. E aqui na Bíblia cristã está como? O castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Vou até interpretar também na Bíblia cristã. Por que o castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele? Caiu sobre quem? Sobre o povo de Israel. Que castigo? Cativeiro da Babilônia. Por que ia trazer paz? Porque eles tinham que cumprir esse castigo para eles terem paz. Mas lembra o que Jeremias falou? Depois que vocês cumprirem lá, no caso, a gente sabe, o ano sabático, que eles não cumpriram. Aí depois eu ia trazer vocês de volta. Tem uma narrativa de 2 Cronicas 36, que eles tinham que passar 70 anos na Babilônia até se cumprirem os anos sabáticos que a terra tinha que repousar. Então, por isso que eles tinham que passar por esse castigo para depois eles terem paz, para retornar para a sua terra. Lembre-se que Isaías 53, aqui é um dos quatro quânticos do servo, eles estão num contexto no que eles estão no cativeiro da Babilônia. Agora a expressão. Jeremias é o mesmo clássico exemplo disso. Você vê isso. Jeremias 8, 21. Você vê isso em Jeremias 8, 21. Jeremias 14, 17 diz Vamos ver também Jeremias 30, 14 ao 18. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram mais, porque te feri com golpe de inimigo, com castigo terrível, por tua falta que é grande e por teus pecados que são numerosos. Por que gritas por causa de tua ferida? Tua chaga é incurável, porque a tua falta é grande e os teus pecados numerosos. É que te tratei dessa maneira, mas todos os que te devoravam serão devorados. Todos os seus adversários irão para o cativeiro, os que te despojavam serão despojados, e todos os que te saqueavam serão saqueados, porque te trarei o remédio, curarei as tuas feridas. Oráculo do Eterno, porque te chamaram repudiada. Sião, porque ninguém pergunta. Assim disse o Eterno, eis que mudarei a sorte das tendas de Jacó, terei compaixão de suas moradas. A cidade será reconstruída sobre a sua colina e o palácio será restaurado em seu verdadeiro lugar. Lembrando que Jeremias é contemporâneo do que eles estavam passando aqui no cativeiro da Babilônia. Então, por isso que se aplica aqui a Israel. O justo de Israel foi profanado por causa das transgressões dos outros, que os justos sempre pagaram pelos injustos, porque sempre teve justos no meio de Israel, inclusive os profetas do cativeiro estavam ali. Foram oprimidos pelas iniquidades dos outros. E, como está aqui na Bíblia cristã, que o castigo que havia de trazer nos passos caiu sobre ele. O castigo é o quê? Do cativeiro, que teve um motivo, no qual é narrado que eles tinham que passar por esse cativeiro para a terra cumprir os anos sabáticos. E, depois que eles cumprissem isso, eles iam ter a cura deles, que é o retorno. Ok? Então, esse é o meu comentário aí do verso 5. E, referente a outra pessoa, eu acho que ele não foi profanado, né? Por transgressão de ninguém, apesar que usam isso para ele. Mas, como eu disse, analisando o contexto, se encaixa muito no povo, no justo de Israel. E ninguém foi curado pelos ferimentos da pessoa. Não é verdade? Então, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ah, mas a morte dele nos trouxe cura do quê? Porque as coisas estão iguais, desde que o mundo é mundo. Então, é uma coisa que não faz sentido. Ah, pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Mas, do quê, gente? Do quê? E o contexto verbal está onde? O tempo verbal está no futuro? Então, É o que eu falo. É uma alusão de uma coisa que eles já passaram e estavam passando. Lembrando que o contexto daqui é o cativeiro da Babilônia. Vamos para o verso 6 agora. Vamos lá. Continuando o nosso trabalho. Isaías 53, verso 6. Diz o quê? Diz assim, Todos nós, Como ovelhas, Nos desgarramos. Ele está falando de futuro. Nos desviamos, Cada um, Pelo seu caminho. E o Senhor o atingiu com o pecado de todos nós. O que ele está querendo dizer aqui? Todos nós, Como ovelhas, Nos desgarramos. É que o povo de Israel é chamado de ovelha. A gente vai mostrar isso. Nos desgarramos por quê? Porque desobedeceram o eterno. Nos desviamos cada um pelo seu caminho. E o Senhor o atingiu com o pecado de todos nós. Atingiu quem? O próprio Israel justo. Vamos lá. As expressões agora. Como ovelhas nos desgarramos. O povo de Israel sempre foi comparado nas escrituras às ovelhas do pasto. Guiadas por Deus. Entretanto, as ovelhas, O povo ali, Vez ou outra se desgarrava devido ao descuido também, né? Dos seus líderes políticos ou religiosos. Você vê isso em Jeremias 50, verso 6, né? Onde fala que o povo de Deus, Como ovelhas desgarradas, Seus passores as fizeram errar. Jeremias, capítulo 50, verso 6. Ezequiel 34, verso 6, diz o quê? O povo de Deus, como ovelhas espalhadas por todas as nações. Ali, lembrando que Ezequiel também é um contemporâneo. Ele escreveu na época de exílio, né? Entre 590 e entre 570 e pouco. E ele também está falando justamente disso. Que ele foi, né? Também, Escrito em época de exílio. Justamente da Babilônia. O Senhor o atingiu com o pecado de todos nós. O pecado de toda a nação. E também, né? Atinge, e também dos estrangeiros, no caso. Atinge o servo do Senhor, ferindo e quebrantando. Jeremias 8, 21, diz assim. Jeremias, né? Foi ferido pelo pecado do seu povo. É o próprio Jeremias, né? Porque ele é um dos servos, né? Do servo fiel. E ele mesmo se sentia ferido. Deixa eu pegar aqui Jeremias 8, 21. Vamos lá, que eu vou achar aqui. Ele diz assim. Por causa... Ó, verso 20. A colheita passou, o verão acabou. E nós não fomos salvos. Por causa da ferida da filha do meu povo, eu fui ferido. Fiquei triste, o pavor me dominou. O próprio Jeremias está falando que ele estava pagando pelo erro dos outros. Por causa da ferida da filha do meu povo, eu fui ferido. Ele aqui está até se lamentando por causa da fome que eles estavam passando. Ou seja, era um justo pagando pelo injusto. Então, é uma linguagem conhecida, né? Jeremias 15, 18. Também ele fala. A dor perpétua e ferida incurável atinge ele. E é engraçado que eles são todos contemporâneos do cativeiro. Ou seja, essa linguagem era muito conhecida, pessoal. Jeremias 15, 18. Porque a minha dor é contínua e minha ferida é incurável e se recusa a ser tratada, tu és para mim como o lago enganador, águas nas quais não se pode confiar. Assim, o próprio Jeremias aqui falando do que ele estava passando. E o Jeremias faz parte do justo de Israel. Porque ele foi um profeta levantado e estava passando por aquilo também. Vamos lá, falando de Jesus. Ele buscou as ovelhas desgarradas? Bom, ele tentou ser reconhecido, né? Porém, o que aconteceu com ele? Ele veio para Israel. Porém, as ovelhas se perderam e foram, né? Se espalharam cada vez mais. Se ele veio para Israel e as ovelhas se perderam mais ainda, então, é um grande problema. E aqui, o verso 6 está falando. Todos nós, como ovelhas, nos esgarramos. Você vê que essa expressão já é conhecida. Nós desviamos cada um pelo seu caminho e o Senhor atingiu ou atingiu com o pecado de nós todos. Aí, aqui as pessoas falam. Ele pagou pelos nossos pecados. Isso aí não tem nada a ver, gente. Aqui é um cântico. Lembrando que é um cântico. No qual ele está falando que os justos estão pagando pelos injustos. E lembrando, isso daqui é um cântico, tá? Não é uma doutrina. Isso daqui é um cântico. E o tempo verbal, mais uma vez, não está no futuro. Tá bom? Então, não tem dificuldade aqui. E a gente lê os próprios profetas contemporâneos. Eles falam coisas parecidas e se identificam com isso. Então, esse daqui é a interpretação do verso 6. Bem simples. Agora, vamos para o verso 7. Bom, agora vamos para o Isaías 53, 7. Diz assim o hebraico. Mais uma vez o tempo verbal, pessoal. Presta atenção no tempo verbal. Ele foi afligido, tiranizado e ainda assim não abriu sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O que está dizendo aqui? Está falando do remanescente, o justo de Israel, que sofreu terrores, tanto lá do Egito como do exílio, da deportação e a morte sem abrir sua boca. Tal como o cordeiro que vai para a morte ingenuamente. O servo sofre sem ter culpa alguma e sem entender bem porque tudo aquilo acontece. A gente viu lá Isaías 42, 2, né? Fala, o servo não clama e não se exalta e nem ouve sua voz nas ruas e praças. Não tem nada a ver com Jesus. Isso aqui está falando do povo de Israel. Isaías 42, a gente já identificou que é Israel. Salmos 44, 11. O que diz lá em Salmos 44? O Salmo 44, ele é um poema. Ele aqui fala dos triunfos do passado e das humilhações do presente do povo. E pode também se referir a 587, né? E também todas as perseguições que eles passam. Diz assim, o verso 11, Salmos 44. Ó, verso 10, o que é que ele diz? Tu, porém, nos rejeitaste e nos envergonhaste e já não sais com nossos exércitos. Fizeste-nos recuar diante do opressor. E os que nos têm ódio saqueiam a vontade. Ó, ele diz aqui. Verso 21. Se tivéssemos esquecidos o nome do nosso Deus, estendendo as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Por acaso Deus não teria percebido? Ele que conhece os segredos do coração? É por tua causa que nos matam todo dia e nos tratam como ovelhas de corte. Desperta, porque dorme, Senhor. Levanta-te e não nos rejeitais até o fim. Ou seja, aqui como ovelhas de corte. E aqui é uma lamentação, né? Sobre do povo de Israel. Eles estão se sentindo abandonados por Deus. Outra coisa. Isaías 50, verso 6. Aqui está falando da resignação do servo. O que diz lá em Isaías 50? É um dos cânticos do servo, tá? Parece que é o terceiro cântico. Ó, ao começo. Assim diz o Eterno. Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou ainda, a qual dos meus credores vos vendi? Antes, pelas vossas transgressões, fostes vendidos. Pelas vossas maldades, vossa mãe foi repudiada. Ó o que diz aqui, ó. O terceiro cântico do servo. Verso 4, Isaías 50. Que é o mesmo contexto. O Senhor, o Eterno, me deu língua de discípulo para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã, ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulos. O Senhor, o Eterno, abriu-me os ouvidos. E eu não fui rebelde. Não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Ou seja, ele não se opôs aos opositores. Ficou caladinho. Como ovelha. O que a gente viu lá no Salmo 44. A expressão ovelha. O Senhor, o Eterno, virá em meu socorro. Eis por que não me sinto humilhado. Eis por que fiz do meu rosto uma peterneira. E tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto está aquele que me defende a minha causa. Olha só. Aqui é um cântico do servo no qual está falando do servo de Israel que ele está sendo oprimido e dá face aos que estão o oprimindo. Porém, ele confia no Eterno. Ele fica quieto. Fica na dele. Então, é uma referência ao povo de Israel. Até o contexto também. Inclusive, Isaías 50 é o dos quatro cânticos do servo. Vamos aplicar a Jesus. Enquanto a Jesus ele não abriu a boca diante de seus acusadores na presença daqueles que o condenaram à morte. Vamos dar um exemplo. Quando o servo sumo sacerdote lhe bate no rosto ele, ao contrário do que pregava ele não deu a outra face não. Ele reclamou do golpe. Você vê isso em João 18, do 22 ao 23. Em João 18, do 33 e do 37 ele abre a sua boca novamente para apresentar sua defesa diante de Pilatos. E na cruz, mais uma vez ele abre ou na cruz ou estaca dependendo da tradução ele abre a sua boca mas dessa vez para ele se queixar do abandono que ele sofreu da parte do Deus dele. Ou seja, ele não se encaixa aqui como uma ovelha muda que não abriu sua boca e sofreu quietinho. Agora a gente vê aqui no caso de Israel sim dos justos de Israel. Ou seja, a gente veio isso no Salmo no qual os justos ali estão falando nossa, a gente está certinho e mesmo assim você deu as costas para a gente e aqui no Isaías 50 que também é um cântico do servo no qual ele está falando que deu até a face para os opressores mas ele falou mas eu não vou fazer nada porque eu confio no Eterno. então assim isso daqui é muito mais para Israel tá gente e lembrando mais uma vez tempo verbal tá no passado e aí e aí